No Maracanã, o Fluminense pressiona, mas o Bangu sai com a vitória e um prêmio de 20 mil cruzeiros para cada jogador. 1 a 0. O gol do jogo. Contra-ataque rápido do Bangu, que Rubens Feijão aproveitou bem, limpando na área antes de encher o pé. Bangu, 1 a 0. Placar final. Feijão foi o homem gol, mas o verdadeiro herói na vitória do Bangu foi o goleiro Tobias, que esteve perfeito. Todos os ataques perigosos do Fluminense esbarraram na técnica, no reflexo, na firmeza, na agilidade de Tobias, eleito o melhor goleiro do domingo no Fantástico. Tchau, tchau.